Música Nasci na poupa azulada e na minha terra sou um peão Estampado em de um canteiro que foi criado em calcão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão Endendo bravo e bravo apiá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha silena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Música Arrastando no capim Uso uma bombacha larga com o ventinho do melhor pano E um trinta ao correr na perna com palma e meio de cana Gosto de fazer um potro se cortar na minha silena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena E no clássico dessa semana criado em galpão do grupo O Serranos Aliás, essa música que a gente teve o grande prazer de cantar junto com eles Em uma das últimas vidas do Serranos aqui pra Curitiba A gente fez um chugascão lá, cantou essa e várias outras músicas gauchescas Foi muito legal Então, falando do vídeo, se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui e não se esqueça de se inscrever no canal É isso aí, comenta também aqui, deixa nos comentários Qual é a música que você quer ouvir no nosso próximo clássico Isso aí, valeu turma, aquele abraço